A noite em Telco estava ótima, mas de madrugada caiu o mundo, muita chuva e algum vento. Saímos pela manhã de nossa pensión para caminhar pela cidade. Beirava a 18 graus e aparecia uma pequena recha de sol pálida e duvidosa. Apostei no tempo e saí de bermuda e camiseta. Acertei. Mesmo com nuvens ameaçadoras, o sol predominou o tempo inteiro. Telco foi fundada no século XIV pelos senhores feudais de Radek como assentamento fortificado. Com um castelo separado da cidade por uma grande muralha. Em 1992, Telco foi declarada Patrimônio da Humanidade. Distinção que contrasta com o relativamente pequeno número de turistas que animam a visitá-lo. A magnífica praça antiga da cidade está rodeada em três de seus lados por casas renascentistas construídas sobre as ruínas de suas predecessoras góticas, destruídas no grande incêndio de 1530. Destaca-se no conjunto arquitetônico da cidade a torre romântica, a leste da praça e a coluna mariana, de estilo barroco, em harmonia com o resto do quadro. Mas o monumento mais representativo de Telco é o Castelo de Água de 1568, no extremo ocidental da praça. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Próximo do castelo encontra-se também o Museu Histórico Local e a Galeria de Arte Svarvi, na qual se mostra uma reprodução da escala da cidade do século passado, sendo curioso ver sua mudança ao longo dos últimos 100 anos. Telco é daquelas cidades gostosas, agradáveis e charmosas, que prende a gente e faz com que você não queira ir embora tão cedo. A CIDADE NO BRASIL